Fala pessoal, Caio Cooper aqui, seja bem-visa a mais um vídeo aqui no meu canal E galera, a gente hoje vai fazer uma última partezinha aqui ainda nesse evento, tá? Se bem que não tem mais nada pra eu fazer aqui, né? Infelizmente eu não posso... Se bem que foi liberada a campanha relâmpago pra mim aqui de novo, então a gente vai refazer, tá galera? A campanha relâmpago, tá certo? Então vamos lá Eu vi os discursos falando aí que vale a pena eu comprar esse frajola grande da espada, né? Porque eu esqueci o nome dele, vou até olhar aqui daqui a pouco, como eu sou bobo Eu vou colocar aqui a região Avalune Porque eu esqueci o nome dele, esse frajola aqui, ó É esse aqui, o frajola grande duque Ele realmente é bom, tá galera? Eu realmente achei ele um tombom Beleza? Então a gente vai... Beleza, vamos agora lá nos eventos Então eu vim aqui na torre do... Grindirão, né? Aqui no caso é do Gozamer Porque a gente vai coletar partes aí do nosso Gozamer Atleta, tá galera? E bom, quem ainda não tem o Gozamer já sabe, né mano? Pode fazer essa torre aqui que é certa, tá? Como sempre, eu só tô deixando eu usar o... Os stuns do turn squad aqui, né? É a única equipe que eu tô podendo usar aqui no momento Mas tudo bem, a gente vai até curar uns stuns aqui, né? Eu só tava com saudade, galera, desses stuns Tava com muita saudade, na boa mesmo Deixa eu ver se é pra eu trocar aqui, galera, alguns stuns É, se eu quiser trocar, eu posso trocar, mano Por incrível que pareça, né? Se eu quiser trocar aqui, eu posso trocar, galera Deixa eu ver algum stun aqui que eu poderia colocar no lugar Só que eu não sei, cara, um stun que eu... Deixa eu ver Muito interessante É, eu posso botar esse frajola aqui mesmo, né mano? Vamos botar ele mesmo, já era Beleza Quem cura é o nosso Pernalonga, né? O nosso Pernalonga aí Enterrador, ele já vai curar Então tá tranquilo, galera Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade Pra não ficar tão chato, tá? Aqui a gente vai usar a segunda habilidade do Lebron Como sempre, né? Pro Pernalonga poder passar a bola pra ele Quando der, né? Tá bem facinho essa partida aqui, galera É bem difícil a gente perder, tá? Bem difícil a gente perder isso aqui de bobeira Aí, deu bom, velho, deu bom E galera, quem conseguiu o El Spectro aí Parabéns, tá? Quem conseguiu ele Comenta pra mim saber aí, tá galera? Que eu tô curioso Eu não sei como é que vocês conseguem pegar esses stuns aí Que meu amigo Eu tô passando perrengue pra pegar ele Quanto mais vocês, né mano? Mas eu sei que vocês são bravos Vocês sempre conseguem, né? E bom, quem consegue aí, galera Que conseguiu, né? Comenta pra mim saber, tá? Nossa, até vou CG aqui, galera Me desculpem Mas enfim Vamos derrotar esse Taisyokai aqui Vamos dar um danão De todo mundo aqui agora Com esse Frajola Beleza Vamos acabar com esse Leopoldo? Vamos lá Vamos agora usar a ultima habilidade da Lua Cara, o Tuning Squad É uma pena de ser difícil De conseguir parte desses stuns É uma pena Porque se ele fosse bom Se fosse fácil Eu uparia todos eles, tá galera? É porque realmente É uma equipe que a gente vê Que é difícil de De conseguir parte desses stuns, né mano? É bem difícil, tá galera? Bem difícil mesmo Você não tem noção Então quando a gente Upa mais stuns A gente consegue ver que Tem stuns muito melhores Que eles, entendeu galera? Não que eles Não que eles não sejam Tons bons, tá galera? Pelo amor de Deus Não vão pensar assim Mas é isso Agora que a gente fez essa torre A gente vai fazer Os eventos diários Lá, tá? Que essa Que essa luta relâmpago aqui São só 24, né? Então não é tão difícil de fazer A gente vai fazer isso aqui Bem de boa, tá galera? Cara, se bem que eu não preciso Nem fazer isso Eu vi um cara fazendo isso Galera, eu vou até Tentar fazer aqui Porque eu vi um cara fazendo Tá? Vou até tentar fazer isso aqui Cara Aí, eu vou ir com um stun só Vou ir com um stun só Primeira vez que eu faço isso Na vida, mano Eu vi um cara fazendo esses dias Num vídeo aí Então, eu acho bem tranquilo Bom, eu só tô com o Chiquinho Porém A gente vai conseguir derrotar Todos eles, né mano? Menos mal Porque a gente não fica toda hora Um stun atacando de cada vez Se não fica uma coisa chata Né galera? Pra falar a verdade Fica uma coisa bem chata Beleza Vamos fazer a A batalha 2, né? Vamos continuar com o nosso Chiquinho Atacar assim mesmo Eu posso usar até 2 turn Se eu quiser, galera Então não tem tanta diferença Assim não Vamos atacar essa Se perna longa Vicky, né? Boa, Chiquinho Já era a hora Já era a hora Desse orteirão atacar, né mano? Já era a hora Aí, estamos conseguindo Umas capas Tá bem legal Vamos lá É, aqui a gente pode continuar Porém eu vou colocar Esse Marvin aqui Tá galera Vou colocar só 3 turns Pra falar a verdade Tá galera Vou colocar só 3 turns Porque me deu vontade De usar esse Marvin Magnífico Tá galera Me deu vontade Por isso que eu vou deixar Só 3 turns mesmo E já era Boa, garoto Esse Marvin Realmente O nome dele Não é magnífico A toa, né galera Não é magnífico A toa Bobo é quem pensa Que o nome dele É magnífico Só por causa de título Mas não Ele realmente É magnífico Galera Ele realmente É magnífico Cara, eu tô feliz Porque eu nem achei Que eu conseguiria fazer Esse Essa campanha diária Eu nem sabia Tá Então vai ser bom Pra gente aí Cara, se eu conseguisse Esse touro É o espectro Eu ia ficar muito feliz Galera, de verdade Se eu conseguisse ele Nossa, eu ia ficar feliz demais Galerinha De verdade mesmo Mas tudo bem Fiquei sabendo que tá vindo Regional da cidade Do deserto aí Então vai ser bom Pra gente aumentar As estrelas dos nossos turns Certo Porque eu tenho Muito uma cidade Muito no deserto Que eu quero aumentar Estrelas Então Quando esse evento Vir Vai ajudar muita gente Inclusive eu Galera Conta pra mim aí Em quantas tentativas Vocês conseguiram Vocês fizeram Pra poder conseguir O El Spectre Tá Quantas vezes Vocês fizeram a troca Lá na loja Até conseguir o El Spectre Comenta pra mim saber Tá galera E bom Se você é novo no canal Mano Já se inscreve Tá Deixe seu like aí Se inscreve Beleza Pra você não perder Nenhum vídeo Do Leitunes Eu quero atacar Assim mesmo Vamos lá As vezes demora Carregar assim mesmo Tá turma De vocês deve acontecer Também No meu Sempre acontece Por incrível que pareça Ah o Chiquinho Vamos acabar com ele Eu gosto de você Chiquinho Mas eu vou acabar com você Porque eu gosto de você Tá Nossa mano Antigamente eu dava esse ataque E ele acabava com todo mundo De uma vez só Hoje em dia não tá mais assim Mas tudo bem Vamos lá Ae batalha 7 Beleza Vamos lá Vamos que vamos Quero atacar Assim mesmo Quero atacar Assim mesmo Galera Como é final de semana É Dia de final de semana Eu costumo diminuir Um pouco a frequência De vídeos Até porque eu preciso Dar uma descansada Beleza Só que dia de semana A frequência dos vídeos Vai continuar normalmente Tá galera O negócio é que Final de semana Eu acabo postando Um ou dois vídeos só Por dia Um vídeo só por dia Que eu posto no final de semana Porque eu preciso Dar uma descansada Tá galera Eu preciso Caio Cooper tem que dar Uma relaxada Pra eu poder ficar Novinho e renovado Na próxima semana Pra gravar vídeo pra vocês Tá turma E bom galera Se vocês querem me ajudar Aí mano Compartilha o vídeo Com seus amigos Deixe seu gostei Pra poder Ajudar na divulgação Do vídeo Porque quando o Youtube Vê que vocês estão gostando Dos meus vídeos Ele recomenda pra mais gente E assim a comunidade Do Loreto Descresce mais Né galera Jogo Por favor Não venha Me trollar E ficar parado Nessa tela Pelo amor de Deus Jogo Pelo amor de Deus Bom galera Vamos fazer a última batalha Aqui que é a batalha 8 Tá Vamos ganhar mais 20 fragmentos Desse É o Spectre Né Que eu não sei Se eu vou ganhar ele Realmente Mas Tudo bem Não tem problema não Galera Quem ganhou Ganhou Quem não ganhou É de boa Né Eu tô bem satisfeito Com os meus Tunes lendários Aí por enquanto Que eu tenho Graças a Deus Nossa Uma vovó maligna Vou focar ela Vou focar ela Vou focar ela Porque a bichinha É apelada demais A gente não pode Deixar ela impune não Nossa mano Matamos 3 de uma vez Só galera Caramba Essa foi rápida Beleza Ganhamos 50 capas Né Vamos ver o que a gente Consegue fazer aqui Tá certo galerinha Vamos lá Ganha acesso a novas regiões Conforme você passa de nível Ganhando Acesso a novos Tunes para coletar Beleza Achei que o jogo Tinha travado Até cogitei que o jogo Tivesse travado Né Espero que não trai Pelo amor de Deus Luta relâmpago Diário é 3 Vamos completar Podia ter missão de evento Aqui pra gente Aê Missãozinha de evento Caramba galera 166 capas Mano Como assim Cara Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei animado Fiquei animado Vamos ver o passe de batalha Que a gente resgatou Vamos lá Passe de batalha Vamos resgatar isso aqui Beleza Isso aqui serve pra evoluir O Marvin Será mano Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no Marvin Isso aqui vai servir Pra dar uma evolução No Marvin Será cara É Tô vendo que não Né mano Vamos botar ele Liva 57 aqui logo Tá Porque o Marvin É o Marvin Galera Vamos ver se dá pra evoluir O Hector também Beleza Vamos na aula de iTunes Aqui agora Não galera Não vou na aula de iTunes Primeiro eu vou na roleta Porque eu quero ver Se tem algo que eu posso fazer aqui É Não tem Má ideia Vamos na aba eventos Deixa eu ver O que eu tenho aqui Ah Eu tenho novas capas Então Dá pra dar uma brincadinha Aqui né mano Eu sempre venho na esperança Achando que eles aumentaram A quantidade de De itens aqui Que eles vão dar Mas eles nunca aumentam Né mano Isso é triste Tipo 68 partes Do Chiquinho Moros 68 da Petunia Atena 54 dele O único que vale a pena Aqui é do Frajula Grande Duque Né mano O único Ao meu ver O único que ao meu ver Vale a pena Né galera Nossa mano Achei que eu ia conseguir Aumentar as estrelas dele Não consegui Foi nada Né Vamos comprar aqui Mais Porque Esse evento avalou E um dia vai voltar Né galera Então a gente vai poder Upar muito ele ainda Tá Vamos ver aqui Vamos tentar aumentar A estrela dele Né mano Aí ó Frajula Grande Duque Show de bola E bom galera Conseguimos aí Aumentar a estrela dele Colocar ele pra Seis estrelas Né galera Então ficou show de bola Tá Eu não vou aumentar Aqui o nível dele Porque eu não vou usar Muito ele Né Então eu só aumentei Porque Possivelmente Eu deva usar ele Nos eventos futuros Tá galerinha Então deixa eu ver Aqui na roda Vamos girar A prêmio A diária Cara Essa diária aqui Nem serve mais Porque na real Eu já ganhei Todos os stuns dela Então tanto faz Que eu ganhei aqui A não ser se viu Marv farol Essa roda aqui Eu me surpreendo Nunca que eles iam Fazer isso Né mano Nunca Mas eu rodo Aquela roda ali Só de zoeira Galera Só de zoeira mesmo Tá Bom galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham Curtido aí Tá Mano Não se esqueça de deixar o gostei Se inscrevam também Se vocês não estiverem inscritos Por favor Tá bom galera Tamo junto aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Turma Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma